Música 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 O cinema, os paisam aqui, os paisam aqui, os paisam aqui, os paisam aqui. Os paisam aqui no apartamento, os paisam aqui, os paisam aqui, se eu não se tornou aqui. Os paisam aqui. Os paisam aqui. Então, a verdade, tem que o nosso pai, mas, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai.